Eu falo não só por mim, mas pelo grupo todo, quando eu digo que a gente está bem ansiosa, até porque, como você disse, é a primeira vez que a Ferroviária participa de um campeonato como esse, e a gente está bem feliz, a gente vem de uma vitória da Festa Evolution. Então, está todo mundo bem preparado, a gente vem de treinos bem intensos, está todo mundo bem preparado. A responsabilidade é bem grande, até porque a gente está indo para lá, foi feito por merecer, foi o campeonato da primeira fase nacional, a segunda na América do Sul e agora lá. Então, representar a Araquara, representar a Ferroviária, acho que é muita felicidade, não só para mim, mas também para as meninas que também são daqui e as que não estão aqui também, de levar o nome da Ferroviária. A gente vem de uma semana bem tensa, que a treinadora de linha vem passando, ajustando. O time, e a gente está preparada para chegar lá e trazer o título. O grupo todo está bem ansioso, porque, querendo ou não, a gente vai conhecer a Disney, mas a gente tem que focar primeiro nos jogos e depois aproveitar bastante lá o parque. A primeira vez que ela vai tão longe, a gente fica aqui ansioso, não tem como não ser desse jeito, que é um pedaço da gente que está longe, mas é por uma boa causa, ela merece muito o que está acontecendo com ela, o que está passando na vida dela. Tem que dar graças a Deus, porque são poucos que têm essa oportunidade. A Ferroviária é uma estrutura maravilhosa no Brasil, que dirá para o Sul-Americano, eu acho que é o melhor time na base. Então não tem lugar melhor para lá estar, tem o apoio do nosso prefeito aqui de Araraquara, que é muito importante. Outras cidades não têm esse apoio, a gente está vendo que precisaria ter. E eu acho que está no lugar certo. A gente está muito ansioso, de verdade, porque é uma oportunidade que ela está tendo aqui na Ferroviária e ela está super feliz, a gente não imaginava, lógico, mas a gente só tem que agradecer por essa oportunidade dela ter conquistado tudo isso, porque é um mérito dela também. Ela é uma menina muito esforçada, ela gosta muito do futebol, desde pequena ela já vem no foco do futebol e não desistiu. E está aí, vamos para frente. Nossa, para ela isso daí está sendo um sonho. 15 anos é uma oportunidade imensa para ela. A Ferroviária é tudo para a gente, porque a Aninha não saiu daqui, ela foi sempre daqui, então a Ferroviária representa tudo para a gente. É o clube que formou ela, é o clube que está levando ela para todos os lugares e a gente quer muito que ela tenha muito sucesso aqui. A Ferroviária é tudo para a gente. A Isadora começou a treinar aqui com 11 anos. Foi ralado. Está fazendo 17. Então, nossa, nada caiu do céu. Foi muito duro dela, dela, só dela. Todo dia, todo dia trabalhando. E quando não está aqui, a preocupação com a alimentação, com o treino, com tudo. Então, a gente está muito, eu estou chorando aqui. A gente está muito orgulhoso, estou muito feliz por ela. Muito, muito, muito feliz por ela. E por todas as meninas, cara. Por todas as meninas aqui. Quem acompanha, a gente é daqui, a gente acompanha. São uma recebida. Pô, as meninas aqui são nota 10. Ralam pra caramba. Num sol, cara, num sol. De segunda a segunda, elas estão ralando. Deixam pai, deixam mãe, não tem folga. Enquanto as meninas da idade dela estão indo para a festinha, estão dormindo sábado até tarde. Elas estão ralando, cara. Então, é muito merecido. Essa viagem é muito merecido. Foi conquistada. Não caiu do céu, não ganhou. Foi conquistada para cada uma delas aqui. Tchau, tchau.